Alô, alô, jogou aí, ué, você tava de cá? Vai ver de mim, e como foi na Gamelade, cara, foi muito foda, curti pra caralho, mano E você não gosta do gratis? Mano, muito pelo contrário, eu adoro jogar com o gratis, né O gratis ele faz certinho, tipo, ele joga atrás hard, ele joga concentrado, por mais que as vezes ele reclame, eu também reclamo pra caralho Ele joga o jogo inteiro focado, concentrado, nos intervalos ele conversa com o chat, comenta como foi o jogo, o que ele achou e tal Eu acho isso do caralho, velho, porque tem muito streamer que as vezes joga, quer ler chat, responder, agradecer, polo, sub, e as vezes o cara perde o foco, perde a atenção e acaba fazendo um monte de cagada O gratis é um cara que joga concentrado o jogo todo, cara, o do eu acho muito mais foda, tipo assim, e vocês também veem a nossa interação, a nossa comunicação, as informações que a gente troca, o jogo foi bem, tá ligado? Eu prefiro muito mais conversar com o chat, trocar uma ideia com vocês e tal, durante a Champions Select, a fila e tal, durante o game eu prefiro evitar Eu distraio menos no game, velho, e tipo, agora pro começo da season que o foco é ganhar e jogar bem, é tipo, muito mais válido Olha como está, cabrão Os caras são full squishizada E eu tô de humble, é só eu pegar dois itens É só eu ganhar Olha isso aqui, se liga Olha, eu vou fazer lá você, se liga Morreu É isso Vamos em drogas, né? Regrações, whatsapp, loucura, loucura, loucura Aí eles startam no redon Tá aí no mid Direto? É, ele veio pra cá, ou ele tá vindo me invadir, ou ele tá aí Ah, eu vou botar de TP pra lane O que o cara fez? Tela nos minas aí, vamos ver se você é doido Aproveita que o Vlad vai upar o N, viu, dois? Tô aqui, ele tá de E Trolli, vai invadir de mim Eles gastam alguma coisa importante? Não Só a paciência dela, a minha paciência Saca o bot, tô pingando aqui, velho Vai, mano Ô, o Vlad vai descer, hein, cara É O Vlad tá lá Nossa, mano, esse nosso bot aqui é o creme Aí eles inflacham, viu, gatão? Mano, sério, de novo Mano, esse cara é doente Que ano é isso, cara? O cara tá level 2 ainda Cara, porque você tá me engancando, cara? Vai farmar, mano Vai ficar level 2 até o final do game? Promotor do Mento Cara chato, mano Tô controlando aqui, gatão É, eu tô vendo, ele tá fazendo o favor de me campar aqui Tirou meu flash, parabéns, imbecil Nice, c*** Matou ele? Você chega? Ah, ele tem Ah, tá bom, vou dar a dor Acho que você mata Ele tem flash? Tem Tô, tô tankando Nice Flash, Vlad Viu que eu tô aqui, eu tô aí pra você, meu lindo? Pode, gatão Ó, L-Star Vai ter uma Elise por cima Tá saindo, tá saindo Só o time mid e uma base Nossa, gente Falta o parinho, que gigante E agora? Agora vamos de economia, né, gatão? Cara, eu vou esperar 15 segundos na base Que merda, mano Ó, o time dos caras é bem baseado em dano mágico, hein, cara Se você fizer uma Rex Drinkerzada Vai ficar imortal Não dá a chute de dar pro Vlad, não, cara Ele já tá meio que fora do game Como assim, gratis? Relaxa, velho Não, não, eu só tô, mano Eu tô antecipitando É, eu tô vendo, gratis Nem termina essa frase aí, velho Antecipando a merda Quando que cê vai dar aquele Roamig? Eita Que o quê? Quando que cê vai dar aquele Roamig? Quando cê falar, eu quero ir, eu vou Tá, eu quero ir Tá, bora Ó, usou o dash Pode juntar aí, foda-se 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 Cuidado, ele, 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 ele Vem comigo Vou, eu vou, eu vou resetar e vou voltar mid de TP Também aqui, meu parceiro Nice camp, Elize Quase me tirou do game Capa Nice, gratis A gente foi num bundu É tipo Belém Romário Ó, 30 segundos Ó, eu vou ficar clicando aqui pra você ver, tá? Sempre quando eu tiver isso, a gente faz play na bot lane Senhor capitão Ó, inclusive, inclusive se eu descer lá, já vai voltar, cara Tá, vamo na, o ideal seria na wave de catapo Nice, peguei muito stack, né? Ó Tô vivão Ah, vai dar um neutralizado pro Alistar, gratis Tô vivão, mano Nossa, que ultimate, hein, gratis Que momento Cara, foi um ultimate de Desespero, né? Eu tomei dois ignites, cara Eu não sei o que você tá reclamando Cara, eu tomei dois ignites E eu saí vivo, hein Ah, bota, é É, auge que fala Não, gratão, na moral Jogamos bem, beleza Mas essa sua ult aí Cara, foi uma ult Do desespero Porque eu pensei que a Elise ia me dar um flash na boca Entendi Porque essa Elise não sai domingo Você predicateou, então? Não, na real, foi um desespero, mano Eu já fiz minha parte, hein Só de ser saído vivo naquela situação Mec Vou pegar essa olho do bud Pendle City Pronto, ignorei o top o jogo todo Vim aqui, araltei e é isso Vai lá, grito Ó, tem um drag up aqui A Elise tá na galinha dela Ah, mano, eu acho que Nem se eles brigarem com a T5 4x3, seis pernas, né Então a gente jogou a Elise Agora a gente jogou o bot Pode estar gastou o flash pra tentar me matar também A Elise tá bot, tá? Flash e Johnson Ah, eu peguei o orange watch Deixa eu chegar aí O coelho tá sem posto É? Pô O coelho tá sem posto Nossa, esse riu God bless, eu nem vi que ela tinha Para eu fazer o drag, esse drag é bom pra mim Ai, esse Gratola Ó, o Rumble é muito roubado, cara Ó, eu tô com seis destaques Em três meses de game Nossa, a impressão é minha Ele acabou de girar E aí GG, troller Nossa, eu joguei mal, hein, Gratos Jogou mal, não matou? Eu comecei o combo Com a Uchi E eu achei que ele tava sem o Ed E o tempo do Ed ele voltar E eu quase morri Toma fogo no cu, cara Toma fogo no cu aí Ai, meu Deus, tem um Jax Caramba, Gratola Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá safe, tô no foco Ah, a gente pode só fazer o Baron Quando eu nascer Ah, não tem Baron É outro Aralto Eu tenho TP, tá? Eu quero pegar level 11 Cadê meu level 11, cara? Pelo amor de Deus Pra acertar o Aralto Acertei o Aralto Só pra gente abrir o mid Com esse Aralto Toma no cu, cara Caralho, essa Lise Não sai do meu pé, cara Boa Aproveita que você tem TP Pra gente ir mid Eu quero pegar level 11 Falta 50 segundos praticamente Cuidado, cuidado Jack Sabote Tão suave Levou base Qualquer coisa eu volto mid Vocês são bem suave aí Super suave Pode ter lá top mesmo Eita Ah, agora eu já aprendi Quero falar pra vocês já ir pro general wave ali Pra gente pegar Dois chest que é dele Ah, talvez seja game, viu O barato vai cabecear a torre do Neck Matabíssimos pro meu ult Ficou arrombado Falta oito Três, dois Watch up Vamos ver Será que é bom sair? Acho que é, vamos DG Tá, vamos DG É, GG Eu não sei, mas Alguma coisa com G Eu tenho ult já, tá assim Mas cuidado com o Vlad aí Que ele joga bem Ah, legal Boa CGizada Dale, Gratola 100% de win rate Eu errei aqui, Gratão Liderança e estratégia Eu acho que você foi fundamental Boa Nessa vitória aí Agora eu vou malhar Vambora? Eu vou... Passar um ad Falar com o chefe Ah, pensei que você ia malhar de verdade Não, eu já malhei hoje Adizada? Caralho! Olha lá Olha lá Olha lá